A operação teve o objetivo de aumentar a presença policial nos bairros da Terra Firme, Guamá, Condor, Cremação, Jurunas e Batista Campos para coibir qualquer ação ilícita e inibir a prática de crimes nessas áreas. A operação envolveu vários órgãos de segurança e aconteceu durante toda esta sexta-feira. No bairro da Terra Firme, periferia da capital, policiais combateram o tráfico de drogas. Aqui é a famosa Vila 14, o Shopping da Droga, como é conhecido. Então, os locais aqui é de grande fluxo de viciado, compra de droga. Então, por isso a gente resolveu direcionar a operação aqui para essa área para ver se pega alguém aqui em flagrante. Nesta casa, um jovem acabou detido. No local foram encontradas petecas de cocaína. Aí, ó, não tem nada. Não tem nada não, você pode ir jogar? Claro, eu abri, que eu estou no... Já no centro da cidade, a ação era contra o crime de descaminho. Nesta galeria, policiais militares e da Divisão de Operações e Investigações Especiais apreenderam contrabando e produtos falsificados. Dez lojas foram fechadas e os proprietários encaminhados a DIOI para prestar esclarecimentos. Muito material apreendido, as pessoas foram orientadas a procurar a DIOI para apresentar documentos sobre esse material. A operação foi um sucesso.